Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui uma receitinha de ovo com tomatinho. Eu amo o ovo com esse tomatinho aqui. Então eu vou mostrar para vocês como eu costumo fazer, eu gosto bastante assim. Então a gente vai pegar, eu estou usando dois ovos, mas se quiser usar um só também pode, que é para duas pessoas, né? Então o que você vai fazer? Você vai quebrar aqui e vai tirar somente a clara, a gema você vai deixar, tá? Olha, eu já tirei só as clara, separei, agora a gente vai colocar sal aqui e vai mexer bem. Vê se tá bom pessoal. Agora pessoal, a gente vai cortar o nosso tomatinho tudo em rodelinha. Olha, eu já piquei os tomatinhos aqui, agora a gente vai levar para fritar esse ovo. Aqui está o frigideiro, vou colocar um pouquinho de óleo. para não ficar muito encharcado, né? E aí a gente vem e retira esse restante que sobrou. Agora a gente vem e coloca o ovo com o somatinho. Se você quiser fritar sem a gema, mas eu vou colocar a gema agora. Coloquei a gema, agora a gente vai tampar e aguardar. Olha, está quase um bom. Então eu gosto de colocar um pouquinho de orégano. Coloca um pouquinho de orégano aqui. Olha, isso aqui é uma delícia, gente. E agora é só se você quiser ele molinho mesmo assim, ó. Agora vou deixar mais um pouco, porque eu não gosto de muito molinho a gema. Olha pessoal, já está pronto. Para que não tenha necessidade de você virar o ovo, não. Só se deixar ele um pouco baixinho, que ele vai... Olha, já está bem durinho. Então, está pronto o nosso ovo. Vou tirar ele daqui. Olha, gente. Vou colocar ele aqui. Gente, para comer com arrozinho, não tem coisa melhor. Então, está aí esse ovo com tomatinho e orégano. Fica uma delícia. Você vai amar. Se você gostou dessa receitinha, deixe um joinha, comenta, se inscreva. E até mais com novos vídeos. Tchau, tchau.